Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Ines, aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E personal print, comunicação visual em tecido, painéis para festas infantis e eventos corporativos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. A luta no combate à violência contra a mulher deve ser constante. E este é o meu assunto de hoje no programa Thaís Venâncio. E para falar sobre este assunto, eu converso com a juíza, doutora Hermine Azuri, que é coordenadora de enfrentamento à violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. É sempre um prazer entrevistar a senhora, doutora Hermine, que eu aprendo muito mais do que tudo. E como eu disse no início, essa luta no combate à violência contra a mulher, nós não podemos descansar. E é assim que eu percebo a senhora. E é assim no seu dia a dia? É verdade. A luta pelo combate à violência doméstica é um desafio. Que a gente tem que enfrentar, a gente tem que implementar políticas públicas, a gente tem que buscar soluções de onde você imagina que não tem, você busca. Enfim, é uma luta constante, é o desafio. É cada dia vencer no leão, porque você vê de um lado, tem uma criança que vive num lar, que é norteado por violência doméstica. Você, o que eu tenho que fazer com essa criança? Eu tenho que começar, então, o trabalho pela educação infantil juvenil, ou seja, educação no ensino fundamental, levar cartilha. Nós já estamos planejando tudo isso, já está no projeto desse ano, do ano que vem. E aí, vocês já estão fazendo isso, né? Já estão percorrendo municípios do estado, fazendo um trabalho educativo com as crianças. Como é que está funcionando? Então, nós temos um juizado itinerante. Esse juizado itinerante é um ônibus, que todo mundo conhece o ônibus rosa. Ali nesse ônibus rosa tem tudo, tudo que uma vara tem. Tem uma sala de audiência, uma sala de equipe multidisciplinar, uma sala para a polícia, uma sala para a defensoria. Enfim, ali dentro tem tudo, a mulher já chega, já sai com a medida protetiva. E muitas das vezes, a gente vai para levar conhecimento, tanto as escolas, as crianças, quanto as mulheres. Tem mulheres que não sabem nem que existe a lei Maria da Pé. Imagina você, nos rincões aí, nas outras regiões. No interior, tem muitas que não sabem. Tem muitas mulheres, algumas até em casa privada, que não sabem que estão em casa privada. Eu fico assim, a imaginar, em pleno século XXI, e a gente tem que debater com essas coisas tão horríveis, né? E que parece que, apesar da lei ser tão divulgada, que foi realmente um avanço, e as mulheres desconhecem seus próprios direitos. E nós vamos exatamente dizer para elas, olha, você tem direito. Olha, seu filho tem direito. Como um caso que nós já vimos, de tirar a criança, o menino na idade escolar, para poder levar para a roça com o pai. Quer dizer, cometendo um crime de abandono intelectual e deixando a mulher em casa privada. Isso nós já vimos no interior. E por mais que a gente faça campanha, mais campanhas precisam ser feitas, né? Às vezes a pessoa que está atenta, está acompanhando, acha assim, vai falar de novo sobre isso. A senhora está falando. Tem mulheres que ainda não sabem que existe uma lei Maria da Penha. Existe uma lei que a protege. E como fazer com que essa lei seja, de fato, eficaz, e que a gente possa diminuir cada vez mais o número de feminicídios no Brasil? Então, eu acho que essa sincronização de rede, ou seja, nós, não só o Tribunal de Justiça, mas a saúde, as empresas, toda a rede possa funcionar. Equipe multidisciplinar, as universidades, enfim, todos podem se entrelaçar nessa sincronia para que a gente possa fazer um trabalho de prevenção, de certa forma, que possa haver um eficaz combate a essa violência que é danosa e traz sequelas e marcas indeléveis. Eu vejo até que nós, se não combatermos, não teremos um futuro promissor dessas crianças que serão adultas no futuro. Teve uma fala da ministra Damares, quando esteve aqui no nosso evento aqui no Estado, ela falou sobre esses relacionamentos danosos que já começam no namoro desses casais. Então, é preciso que essas mulheres já tenham atenção e alerta com esses sinais. É isso mesmo? Ela falou, ela colocou muito bem, conheço a fala dela, essa mulher é extraordinária, admiro, e ela levou esse conhecimento que nós vivemos no dia a dia. É exatamente isso que acontece. Há nas mulheres, eu costumo dizer que você passa por uma mulher que é vítima de violência física, você identifica com facilidade. Aí eu estou vendo que ela está com o olho roxo, estou vendo que ela está arrebentada, isso é fácil. Mas se você passa por uma mulher que passa por violência psicológica, você não identifica facilmente, porque as marcas são dentro dela, não são visíveis. Então, aquilo que nós falamos de violência silenciosa, nós tivemos um encontro agora nacional em Cuiabá, foi falado de uma forma assim muito larga, muito maravilhosa por todos os estados do Brasil, sobre esses embates que a gente tem que implementar políticas públicas, que a gente tem que ver não só a repressão, mas a prevenção, trabalhar com prevenção. E o Tribunal de Justiça aqui do Espírito Santo tem realmente, através da coordenadoria, levado trabalhos de, aliás, ações preventivas, para que as mulheres tenham menos, assim, acumulam menos mazelas, se possível erradicar essa terrível mazela que é a violência doméstica familiar. Mas para que a senhora consiga isso também, as prefeituras, os municípios precisam adotar, adotar, precisam também ser parceiros do Tribunal de Justiça, é isso? Essa sincronia que eu falo é chamar a rede, as prefeituras, os gestores, porque todo mundo tem que se importar, porque se uma mulher numa empresa, ela, muitas das vezes você tem empresas que não tem banco de dados, não sabe por que a vítima, mulher, faltou aquele emprego depois de um final de semana, ela está, às vezes, num hospital, foi vítima de uma agressão, ela está num psicólogo, ela está com depressão. A depressão é que muitas mulheres que chegam a essa fase de depressão em razão da violência doméstica, mexem com o PIB nacional, quer dizer, o produto interno bruto, que você nem imagina que a violência doméstica vai impactar, mas é uma realidade, porque ela mexe numa, ela vai gastar o médico, o remédio, o hospital, assistência psicóloga, psicosocial, tem todo um contexto de que ali, cada vítima, por isso que eu acho que as empresas têm que se preocupar com isso. A gente vai fazer o seguinte, no próximo bloco nós vamos falar sobre essa preocupação com relação às empresas, com as suas funcionárias, então eu vou para um rápido intervalo, eu volto já já conversando com a doutora Hermínia Azuri sobre este assunto, sobre essa luta no combate à violência contra a mulher, eu volto aqui, na TV Ambiental, canal 525. Você procura consultório médico para alugar? No Instituto de Neurociência do Espírito Santo, temos salas de alto padrão, secretárias e infraestrutura completa. O INES é uma clínica médica que está aberta a atender várias especialidades. Aqui você encontra conforto, comodidade e praticidade para atender muito bem o seu paciente. Você sabe que continua me seguindo e me acompanhando aqui na TV Ambiental, canal 525 e também através das minhas redes sociais. Hoje nós estamos falando sobre o combate à violência contra a mulher, com a juíza doutora Hermínia Azuri, coordenadora de enfrentamento à violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Doutora Hermínia, a senhora estava falando no último bloco sobre o olhar das empresas. Esse empregador precisa olhar diferenciado para essa funcionária, que falta numa segunda ou terça, ou que volta machucada, ou que está com depressão, ou que está sempre internada. Tem que ter um olhar diferenciado? Tem que ter. Eu estava até conversando com algumas empresas, falando sobre isso. E eles se atentaram. Realmente a gente não pensou nessa hipótese. Mas você imagina, uma empresa com uma gama de mulheres, e eles às vezes não identificam naquela infinidade de... Estou falando de grande empresa. Mulheres que ali trabalham são vítimas de violência doméstica. Onde você não pensa que você está, aqui nesse ambiente, alguém evite violência doméstica. Então, o que a gente tem que ter um olhar voltado para isso? E o que fazer? Buscar meios para poder combater ou prevenir e combater daquelas já existentes. Quais são esses meios? É exatamente essa sincronização que eu falo. Aliar as redes, buscar... Ah, tem alguém que está trabalhando com violência doméstica? Vamos buscar recursos? Vamos buscar mecanismos? Qual a legislação? O que podemos fazer? Eu conheço apenas uma grande empresa que tem banco de dados. Ali ela controla quantas mulheres estão tendo problema de violência doméstica familiar. No Brasil eu só conheço uma. Mas eu acho que seria muito bom que as empresas voltassem para isso, voltassem. Porque, como eu disse, todas essas mazelas, esse sofrimento, essa violência doméstica, se dá um impacto no PIB, se dá um impacto na economia, impacta a empresa. Porque se ela falta, ela falta alguém, algum serviço deixou de ser feito. Então, tem que haver esse olhar, um olhar diferenciado, entendeu? E nesse olhar diferenciado para essa mulher, eu também queria acrescentar. Independente da classe social, da classe cultural, dessa mulher, ela vai ser afetada. Então, uma mulher que depende financeiramente desse homem, ou aquela que não dependa, essa mulher precisa ter espaço no mercado de trabalho. Às vezes, a valorização na própria empresa, outras que estão fora do mercado. De que maneira podemos oferecer o empreendedorismo para essas mulheres? Isso também está dentro dessa rede? Está. Nós até temos um termo de cooperação técnica com a empresa. E o Tribunal de Justiça já pôde contemplar até uma das vítimas, já sendo empreendedora do curso que ela fez através da empresa que fez a parceria, ou seja, a cooperação técnica com o Tribunal de Justiça. Então, na verdade, o que elas precisam? A violência doméstica não escolhe classe social, nem cor, nada, nem etnia, nada. A violência doméstica existe. Violência doméstica, ponto. Então, para isso, tem que ter um olhar voltado para trazer a mulher a ser uma verdadeira cidadã. Útil, né? Ela tem que ser beneficiada, inclusive, com um olhar de empreendedora. Porque as empresas têm que pensar nessa possibilidade de fazer dessas mulheres empreendedoras. E as mulheres têm uma peculiaridade. Eu vejo que quando elas se propõem a fazer determinadas coisas, elas brilham. Ela não brilha só pelo salto. Ela brilha pelos neurônios. Pelas ideias. Então, às vezes, as pessoas olham no salto. Mas, além do salto, tem as ideias, tem as realizações. Enfim, tem coisas que elas podem ser úteis no mercado de trabalho. É dar oportunidade. E a gente já pode adiantar uma semana especial que vai acontecer aqui no Espírito Santo, que vai ser no final de novembro, a partir do dia 25 de novembro, que vai ser a Semana da Justiça pela Paz em Casa. E vai ser uma semana muito importante, né? A gente já pode adiantar o que vai acontecer? Claro. E todos, capixabas, todos que aqui estão convidados a estarem no Tribunal de Justiça, dia 25, às 10 horas da manhã, onde haverá a abertura, que é essa abertura nacional. Foi uma iniciativa do CNJ no Brasil. Nesse mesmo horário, abre-se essa Semana da Justiça pela Paz em Casa. E essa iniciativa veio exatamente para poder dar um upgrade naquele combate à violência doméstica, no sentido de acelerar os processos, de dar prioridade àqueles processos de júri. Enfim, não só no feminicídio, mas em todos os processos relativos à violência doméstica familiar. Nesta semana, nós fazemos a abertura do Tribunal às 10 horas. Depois, no dia seguinte, nós temos o ônibus itinerante, que é o ônibus Rosa. É o Juizado Itinerante. Em frente ao Fórum da Pracinha de Vila Velha, onde nós recebemos vítimas de todo o Estado. E depois a gente manda distribuir para as suas varas competentes, das quais elas residem. Porque aparece mulher de todas as comarcas. É muito profícuo essa semana. Doutora Hermínia, é sempre um prazer conversar com a senhora. É uma honra ter a senhora no nosso Estado, que defende as mulheres, defende as famílias e não desista. É isso que eu peço, em nome de todas as famílias. Não desista das famílias capixabas. E conte comigo, especificamente. Conte com as mulheres que estão nesse momento, nessa luta. E muito obrigada. E sucesso para a senhora sempre. Obrigada, tá? E você continua me acompanhando aqui, na TV Ambiental, canal 525 também, através das minhas redes sociais. E continue sugerindo, mandando temas, comentando. Fique à vontade e até a próxima semana. Um beijo! Programa Thaís Venâncio Oferecimento Inês Aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente E Personal Print Comunicação visual em tecido Painéis para festas infantis e eventos corporativos Vitória Ambiental Proteger o meio ambiente É o nosso compromisso É o nosso compromisso Vitória Ante Vem que a gente separa左